Como dizer não pro coração Desistir, é, como dizer não pro coração Quando ele diz sim Se não faz sentido dizer não Como desistir, é, não tem razão de ser Eu e você, mas um momento diz que tudo pode acontecer Seria bom demais se fosse na paz No ar da maresia, algum tempo atrás Não tem razão de ser eu e você Mas um momento diz que tudo pode acontecer Seria bom demais se fosse na paz No ar da maresia, algum tempo atrás No ar da maresia, algum tempo atrás Como dizer não pro coração Quando ele diz sim Se não faz sentido dizer não Como desistir, é, como dizer não pro coração Quando ele diz sim Se não faz sentido dizer não Como desistir, é, não tem razão de ser Eu e você, mas um momento diz que tudo pode acontecer Seria bom demais se fosse na paz No ar da maresia, algum tempo atrás Não tem razão de ser eu e você Mas um momento diz que tudo pode acontecer Seria bom demais se fosse na paz No ar da maresia, algum tempo atrás Não tem razão de ser eu e você Não tem razão de ser eu e você